Explicando o que é Bitcoin para crianças de 6 anos. Se você ainda não conseguiu descobrir que diabos um Bitcoin é, e porque ele é tão importante, lá vai. Imagina o seguinte, estamos sentados no banco da praça, é um dia ensolarado. Eu tenho uma maçã comigo, e como eu sou um cara legal, eu dou ela a você. Isso parece simples, certo? Nem tanto, agora você tem uma maçã, e eu passei a ter nenhuma maçã. Vamos olhar de perto o que aconteceu. Minha maçã foi fisicamente colocada em sua mão. Você sabe o que aconteceu. Eu estava lá, você estava lá. Você tocou na maçã e a pegou. Ela passou a ser sua. Nós não precisamos de uma terceira pessoa para nos ajudar a confirmar que ela estava lá, e que eu transferi ela para você. Nem precisamos chamar um juiz para se sentar do lado, e confirmar que a maçã passou da minha mão para a sua. Ok, a maçã agora é sua. Eu não posso te dar outra maçã, até porque eu não tenho mais nenhuma. Eu não posso mais controlar esse fato. A maçã deixou completamente de ser minha posse. Você tem total controle sobre a maçã agora. Você pode dar ao seu amigo, se você desejar, e depois o seu amigo pode dar ao amigo dele, e assim por diante. Então, é assim que uma transferência de pessoa para pessoa, entre parênteses P2P, acontece. Acontece exatamente o mesmo se estou te dando uma banana, um livro, ou uma nota de 100 reais, 100 dólares, e etc. Porém, eu estou me adiantando. Voltemos agora para as maçãs. De repente, eu digo, tem uma maçã digital aqui. Toma, vou te dar minha maçã digital, te transferindo ela por WhatsApp ou por Telegram. Agora, as coisas estão ficando interessantes. Como você sabe se aquela maçã digital que costumava ser minha, agora é só sua? Pense nisso por um segundo. É meio complicado, certo? Como é que você tem certeza de que eu não enviei essa maçã para dezenas de amigos antes de eu mandar ela para você? Talvez eu tenha feito algumas cópias dessas maçãs digitais no meu computador. Talvez eu tenha colocado elas num fórum da internet e milhões de pessoas fizeram download dela em questão de minutos. Como você vê, essa transferência digital tem um problema. Eu posso enviar maçãs digitais para milhares de pessoas, ao contrário do que é possível fazer com uma maçã física, que é difícil de ser copiada. Ou seja, transferir maçãs digitais não é nada parecido com transferir maçãs físicas. Maçãs digitais podem ser copiadas. Há um problema com a transferência de tudo o que é digital. Aqui está ele. Mandar algo digital na internet não é como estarmos sentados no banco transferindo maçãs físicas. A internet é como um banco gigante onde várias pessoas estão sentadas trocando maçãs. Antes havia apenas você e eu. Agora temos várias outras pessoas. O que acontece se essas pessoas que estão na internet criam várias maçãs digitais e distribuem elas? Você não vê problema nisso? Mas e se isso fosse feito com o seu dinheiro? Como a internet é muito grande comparada às nossas transações, Nós precisamos que exista alguém para validar que a transferência dessas maçãs, agora digitais, não foram copiadas e distribuídas. Afinal, como posso mandar minha maçã digital para você e você ter a certeza de que eu não copiei ela e passei para outra pessoa? Pois é, alguns cientistas da computação inteligentes deram o nome para esse problema. Ele é chamado de o problema de gasto duplo. E isso acontece não só no mundo digital, como no físico também. Muitas pessoas falsificam coisas e podem espalhar várias imagens de maçãs pela internet, assim como fazem com o dinheiro no mundo físico. Mas não se preocupe com isso, tudo o que você precisa saber é que esses cientistas da computação ficaram tentando resolver esse problema durante muitos anos e nunca conseguiram uma solução. Mas, acredite, um gênio da matemática conseguiu solucionar isso em 2008. Será que existe alguma maneira de pararem de replicar as nossas maçãs digitais? Parece meio difícil, mas antes de te dar a resposta pronta, vou te deixar pensar em uma solução por conta própria. Afinal, se você chegou até aqui, você é muito inteligente. Livros Razão Digitais A solução genial Livros Razão são registros contábeis de uma empresa. Eles são compostos pelo conjunto de contas contábeis e são um índice para todas as transações que ocorrem em uma companhia. Talvez a transferência dessas maçãs digitais precisem ser monitoradas em um grande livro razão para que ninguém copie e distribua elas. Necessitam, basicamente, de um lugar onde você possa rastrear todas as transações das maçãs de uma pessoa para a outra, como em um livro contábil. Este livro, uma vez que é digital, precisa viver em seu próprio mundo, a internet. Esse livro não precisa ter alguém para cuidar dele. Todos são capazes de cuidar com seus computadores conectados à internet a qualquer minuto. Com a possibilidade de ler as transações, ou até mesmo validar elas, usando o processo do computador e usando um programa que ajuda o livro razão funcionar, não há necessidade de uma só pessoa ser responsável por confirmar quais maçãs digitais são originais ou não, o que aumenta a confiança no sistema. Quem fez esse sistema? Simples. Todo mundo quis saber programar e quis ser voluntário. Abre parênteses. No artigo tem um vídeo aqui, um link de um vídeo falando do Bitcoin Core e CODES, e eu vou colocar na descrição lá. Vai ser o segundo link. Vai ser o primeiro o link do artigo, o segundo o link desse vídeo. Fecha aspas. Ou seja, todas as transações da história que já aconteceram serão gravadas nele e vão ficar expostas em sites fornecidos por pessoas que validam essas transações. Eu não posso enviar para você maçãs digitais que eu não tenho, porque então não seria sincronizado com base na informação que toda essa gente que faz parte do sistema tem. O mais legal é que essas pessoas sabem quanto eu tenho, mas não sabem quem eu sou. Você não pode enganá-las. É um sistema difícil de se corromper, praticamente impossível na verdade, principalmente se ele começa a ficar muito grande. Além disso, ele não é controlado por uma pessoa, então eu sei que não há ninguém que possa simplesmente decidir se vai dar ou não maçãs digitais a mais para alguém e mudar o que está escrito nesse livro razão. As regras do sistema já foram definidas no início. O código e as regras do sistema são open source, que são códigos revelados ao público para todos saberem como eles funcionam, assim como o software utilizado no telefone Android da sua mãe ou como a Wikipédia onde todos podem editar os verbits. As informações estão lá para todas as pessoas inteligentes contribuírem para manter, proteger, melhorar e verificar. Você pode participar nesta rede também e atualizar o livro razão para certificar-se que algumas transações são válidas. Para te recompensar, você vai obter uma recompensa. Na verdade, essa é a única maneira de criar mais conteúdo digital no sistema, verificando se as transações dos outros são verdadeiras e ninguém fez cópia delas. Tá bom, eu vou simplificar um pouco. O sistema que eu expliquei já existe. O nome desse livro compartilhado com todos é blockchain. É o chamado protocolo bitcoin. E essas maçãs digitais são os bitcoins dentro do sistema. Então, você viu o que aconteceu? O que a contabilidade pública digital permitiu? Primeiro, é open source, código aberto, lembra? O número total de maçãs foi definida na contabilidade pública no início. Eu sei o número exato de quantas maçãs que existem dentro desse sistema e eu sei que elas são limitadas, entre parênteses, escassas. Segundo, quando eu fazer uma troca agora, eu sei que a maçã deixou de estar sob minha posse e agora é totalmente sua. Eu costumava não ser capaz de dizer isso sobre as coisas digitais. Mas agora eu sei que essa transação será atualizada e verificada pela contabilidade pública. Terceiro, porque é um livro público, eu não vou precisar de um juiz para certificar de que eu não vou enganar as pessoas ou fazer cópias extras de maçãs para mim ou enviar maçãs duas vezes ou três vezes e etc. Dentro desse sistema, a troca de algo digital é agora apenas como a troca de algo físico. Não há possibilidade de fazer cópias ou fraudes. Agora temos tanta certeza que transferência online é semelhante à certeza de ver um objeto físico deixar de ser meu e passar a ser seu. E, assim como no banco do parque, a troca envolveu apenas duas pessoas, você e eu, nós. E não precisamos de um juiz para tornar essa transação válida. Em outras palavras, agora a maçã digital se comporta como uma maçã física. Mas você sabe o que é mais legal? Essa maçã é digital. Agora podemos transferir milhares de maçãs como mil maçãs ou um milhão de maçãs, ou até mesmo um valor reduzido como 0,00001 maçãs. Eu posso enviá-las com alguns cliques nos botões digitais do meu smartphone e ainda posso colocá-las no seu bolso digital. Mesmo se eu tivesse ido para Nicarágua e você estivesse em direção a Nova York. Posso até fazer outras coisas digitais e não chamá-las mais de maçãs digitais. Ora bolas é digital. Talvez eu possa anexar algum texto sobre uma nota digital. Ou talvez eu possa anexar coisas mais importantes, como um contrato, um cheque, um certificado de ações, um cartão de identificação, valores. Então isso é ótimo. Como devemos tratar o valor dessas maçãs digitais? Elas são bastante úteis, não são? Bem, um monte de pessoas estão discutindo sobre isso agora. Não importa se há debate entre essa e aquela escola econômica. Se keynesianismos sempre estiveram certos, se políticos querem continuar a falsificar moeda, podendo assim controlar a economia. Não dê ouvidos a eles, embora sejam consideradas pessoas inteligentes. Alguns estão mal informados. Alguns dizem que o sistema não vale muito. E outros dizem que realmente não vale nada. É realmente difícil compreender por que algo digital, como uma unidade de Bitcoin, vale cerca de 12 mil reais no dia de gravação desse áudio. O Bitcoin supera em grande vantagem o dinheiro estatal, pois além de boicotar coisas como gastos inúteis do governo e a manipulação de moeda feita por bancos centrais, que são a origem de toda a nossa servidão, também não pode ser rastreado, taxado e nem falsificado. É uma moeda verdadeiramente anárquica e a que mais valoriza hoje no mundo. Alguns dizem que Bitcoin é ouro digital. Alguns deles dizem que é uma moeda. Outros dizem que é apenas uma utopia. Algumas pessoas dizem que já mudou o mundo. Outras dizem que é apenas uma moda passageira. O fato é que ela existe e eu tenho minha própria opinião sobre. Mas essa é uma história para outro artigo. Jovem gafanhoto, agora você já sabe mais sobre o Bitcoin do que a maioria. Fim do artigo. Nome do autor, Israel Finardi. Vou deixar o link do artigo que tá hospedado na Gazeta Libertária pra você ir lá conferir. Tem mais artigos se você se interessar. E é isso. Abraço, até mais.